Um grande abraço para você telespectador, nós estamos aqui diariamente apresentando o nosso programa, já há 10 anos eu estou na televisão de Piracicaba com os nossos programas, começou com o Piracicaba agora, depois opinião geral, depois tivemos a alerta geral e já há alguns meses estamos apresentando o TVJP nessa parceria muito interessante com o Jornal de Piracicaba e todo o nosso trabalho, a nossa pauta principal são os assuntos de Piracicaba, são os assuntos ligados à nossa cidade, estamos aqui diariamente na tela da TV Regional, nosso programa vai ao ar às 5 horas da tarde, às 11 horas da noite e também às 7 horas da manhã, você tem a opção de escolher o horário que quer assistir o TVJP no canal 26 da NET e também na NET Digital no 526. Olha, no programa de hoje nós vamos conversar com um profissional de televisão que trabalhou na Rede Tupi, que trabalhou na TVS, depois o SBT, o João Reder, o João vai participar conosco, vai falar um pouquinho de televisão, da história da televisão, é um papo bem gostoso que nós vamos ter com o apresentador de televisão e jornalista João Reder e mais, mais novidades no nosso programa de hoje, é muito bom saber que você está conosco, é o primeiro final de semana do outono, outono brasileiro que começou com bastante chuva e com muito calor também, o calor que fez essa semana em Piracicaba foi para valer. Muito bem, está no ar o nosso TVJP. Disque Antenas, sempre com muitas novidades para você, olha o Zé do Disque Antenas aqui, o que que encontra no Disque Antenas? Conta para a gente, Zé. Paulo, no Disque Antenas, além das antenas externa e interna, você encontra o conversor digital, você encontra lâmpadas e você encontra suporte para TV, você encontra pilhas e pilhas carregável também, Zé. Nós temos aqui uma novidade, Paulo, que é essa novidade aqui, esse Popcar, ele é antiderrapante para celular, para qualquer coisa que você quer usar no carro. E custa só R$ 20,00? Só R$ 20,00, Paulo. Aqui você também encontra o kit de antena instalado, o digital, encontra parabólica e controle remoto, tem? Paulo, temos muito controle remoto, várias marcas, vários modelos para a maioria das televisões e do ar-condicionado também. Além disso, vários tipos de suporte para a televisão e DVD, tem vários modelos de antena interna, tem também suporte externo. Então, Paulo, aqui a gente tem também o suporte externo para a instalação de antenas. O suporte é prático, ele movimenta, ele deixa a antena no grau certinho e na posição certa. Ali tem equipe de manutenção, a imagem da televisão não está boa, chama o pessoal aqui da Disque Antenas, também câmeras de monitoramento. Temos também, Paulo. E também temos a mão de obra, a instalação também para essa câmara. Se o cliente quiser, o técnico vai lá na casa dele, faz o orçamento, confirmado, o técnico vai lá e faz o melhor serviço. Venha você também, Bradisque Antenas, aqui é tradição, qualidade e honestidade. E o endereço qual é? É Avenida Rui Barbosa, 313, Paulo. E o nosso telefone é aquele de sempre, o 3421 0766. Em qualquer lugar do Brasil, quando você fala que você é de Piracicaba, a pessoa logo diz, Piracicaba, pintado na brasa. É verdade, o melhor pintado na brasa do Brasil é de Piracicaba e é o pintado da brasa, aqui no bairro Alto. O endereço é novo, mas o sabor, a qualidade, a tradição é aquele que você conhece. Venha para cá você também. E olha, tem uma novidade muito especial. O preço, muito bom. A qualidade continua maravilhosa, mas o preço, muito melhor. Dá uma olhada nesse espeto de pintado aqui. Olha que coisa mais gostosa. E esse espeto de camarão? Só aqui no pintado da brasa que tem um espeto como esse. E os acompanhamentos que você conhece, aquele tradicional picles, o arroz. Aqui, a qualidade é maravilhosa. Venha conhecer você também. Venha com a família. O pintado na brasa abre no almoço e no jantar. E também tem entregas a domicílio. Olha, pintado na brasa é uma tradição de Piracicaba. E o melhor pintado da brasa do Brasil está aqui, no bairro Alto, na Bom Jesus 1663. Há dois quarteirões da Avenida Independência, em frente do prédio da antiga Mausa. Vale a pena você conhecer. Vale a pena você experimentar o tempero que você conhece em novo endereço e com um preço muito menor. Venha você também. Venha para o pintado na brasa. É de dar água na boca. É verão. Aqui na Super Pilsen você tem o Shoppe Asp, que é o grande sucesso do momento. Está aqui o Newton. Ele é o amigo do Shoppe que está esperando você diariamente. E Asp é qualidade, né, Newton? É verdade, é verdade. É o melhor Shoppe feito pela primeira micro cervejaria brasileira. Que já está, diga-se passagem, em Piracicaba há mais de 10 anos. Só que nos últimos dois com a nossa Super Pilsen, com a nossa distribuidora. E disponibilizando esse Shoppe maravilhoso, o melhor Pilsen do Brasil, para todos os Piracicabanos. Você vai fazer um churrasco em casa? Vai fazer uma festa com os amigos? Vai reunir o pessoal, os vizinhos? Venha para cá. Tem barril de 10 litros, de 15, de 20, de 30, de 50. Um Shoppe maravilhoso. Experimente o Asp, você vai gostar. Está todo mundo mudando para o Asp, não é? Exatamente. A medida que você experimenta, a medida que você prova, aqueles que não conhecem, a troca é imediata e a decisão é definitiva. A qualidade é descoberta e efetivamente a gente ganha mais um cliente. Assim tem sido. Onde fica o Asp, aqui em Piracicaba? Nós estamos da doutor Paulo de Moraes, 1929, encostado na drogal, aqui próximo a Benjamin Constante. Portanto, nós estamos centralmente localizados e de fácil acesso para todo o Piracicaba. Venha para cá, o Newton vai cuidar de todos os detalhes. O Shoppe, a chopeira, o gelo, tudo o que você precisa. Venha, venha experimentar o Shoppe Asp. E no TVJP de hoje, nós vamos conversar com um homem de televisão, um homem de mídia, de rádio, que é o João Reder. O João é um profissional com muito tempo de televisão e que teve a oportunidade de trabalhar em uma das maiores redes, se não a maior rede de televisão que o Brasil conheceu, que foi a Rede Tupi de Televisão. João, prazer recebê-lo aqui para nós conversarmos um pouquinho de televisão e da sua carreira também. É uma alegria muito grande estar com você aqui, Paulo, pela primeira vez no seu programa. E desejar a você muito sucesso agora na Rede JP. Eu sei que você merece e eu sei também da alta penetração que está tendo o seu programa. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui para poder me comunicar com essa sua imensa legião de fãs. Agora, a sua vida é uma vida de televisão, uma vida de trabalho em televisão, mas qual foi a sua formação de televisão? O que você assistia antes de ser um profissional de televisão? Eu comecei muito cedo na televisão, eu comecei, na verdade, no rádio, mas a minha permanência no rádio foi um ano, mais ou menos, depois eu já fui para a Tupi. Então, e a Tupi, para mim, foi uma escola, a Tupi foi a escola de todos nós. Não existiria televisão no Brasil com a qualidade que ela tem se não tivesse a Tupi. Foi a Tupi onde trabalhou o Boni, onde trabalhou os grandes artistas e ternovelas, os grandes comunicadores, os grandes jornalistas. Tudo isso foi lá, entendeu? Então, a Tupi praticamente foi uma escola para mim. Porque, apesar de eu ter ficado nela até o fim, até o último programa dela, que, aliás, eu fui apresentador do último programa do meio-dia da Tupi, que era o meio-dia esportes. A Ana Maria Braga fazia o meio-dia notícias e eu fazia o meio-dia esportes. Esse programa era o seguinte, ele entrava ao meio-dia em rede nacional, da meio-dia ao meio-dia e 15, a Ana Maria fazia o geral. E do meio-dia e 15 ao meio-dia e meio, eu fazia o esporte em rede nacional. Depois, voltava ao meio-dia e meio, aí em rede local, para a Ana Maria fazer a segunda parte do jornalismo. E eu fazia das 15 para 1 até a 1 hora o meio-dia esportes. E foi o último programa da Retupi, que foi exibido na Retupi em telejornalismo, de esporte ou de telejornal. Logo que eu terminei o programa, a emissora saiu do ar. Nessa época não existia TV a cabo, então a audiência dos canais de televisão era muito mais significativa. Os grandes programas da TV Tupi chegavam a dar quantos pontos de bob? Ah, era uma coisa impressionante. Por exemplo, a Tupi tinha uma novela que chamava-se Beto Rockefeller, que foi uma novela dirigida, escrita pelo Braulio Pedroso, dirigida pelo Lima Duarte. E tinha um elenco fantástico, Luiz Gustavo, Plínio Marcos, Maria de la Costa, Beth Mendes, Ana Rosa. E essa novela, durante a exibição dela, os restaurantes tinham uma queda enorme de fregueses, e alguns cinemas cancelavam até a exibição dos filmes, no horário em que passava o Beto Rockefeller. Tão grande audiência da novela. Tão grande audiência. O mesmo acontecendo com a novela O Direito de Nascer. Foi o primeiro grande sucesso da televisão brasileira, que foi na Tupi, e essa novela também se estendeu durante muito tempo. Ela marcou época na nossa televisão. Tudo isso aconteceu, tudo isso acontecia na Tupi, porque a Tupi não era bem uma emissora de televisão, era uma casa. Eu nunca vi nada igual. O Lima Duarte, ele define muito bem, quando ele fala que a época mais feliz da vida dele foi o tempo que ele estava trabalhando na Tupi. A minha também. Segure, por favor, o microfone aqui, porque o João me trouxe um presente, umas relíquias que eu quero mostrar. Nós estamos falando da TV Tupi. Eu quero mostrar, Anderson, não sei se fechar um pouco mais. Isso aqui é um envelope com o logo antigo da Rede Tupi, da TV, da Rede Tupi de televisão. E aqui dentro, ele me trouxe aqui um presente. Isso é para você pôr no Maria Linguiça. Eu vou colocar num quadro lá no Maria Linguiça, com muita certeza. Olha, isso aqui é o último grande logotipo colorido. O adesivo da equipe de esportes da Rede Tupi de televisão. Tenho aqui também adesivos pequenininhos para colocar, olha, que é o logo da Rede Tupi. O João me trouxe também um adesivo da Rádio Difusora, que era uma rádio que disputava o público jovem de São Paulo com a Excelsior, que era da Rede Globo, e a Difusora, que é um adesivo aqui ao contrário. E me trouxe também um adesivo da Rede Manchete, da Rádio Manchete, da qual eu tive a alegria e a honra de ser um dos apresentadores, quando ela foi para o ar. A Rádio Manchete foi inaugurada em 1979, no final dos anos 70. São Paulo ganhou duas FM's, a Rádio Manchete e a Rádio Cidade. E, um domingo à noite, eu estava em casa vendo um videotape da Ponte Preta e do Corinthians, do qual o João trabalhava, o Eli Coimbra e toda a equipe da Tupi. E eram umas nove horas da noite, o João tocou o telefone. Deixa eu segurar aqui para você. O João, lá em São Paulo, disse, Paulo, estão inauguradas duas rádios em São Paulo. A Rádio Manchete e a Rádio Cidade FM. Por que você não vem aqui para fazer um teste? Eu morava em Rio Claro e trabalhava no rádio de Rio Claro e de Araras. Aí eu disse para o João, era um domingo à noite. Eu falei, eu vou, que dia que eu vou? Falei, não, pego o primeiro trem e venho amanhã cedo, que o teste é amanhã. Lembra disso? Tinha trem ainda naquele tempo? Peguei o trem. Fui acordar a minha mãe, que estava dormindo, falei, mãe, amanhã cedo eu vou para São Paulo. Mãe, meu Deus do céu, o que vai fazer em São Paulo? Vou fazer um teste. E na segunda-feira eu fui para São Paulo e fiz o teste na Rádio Manchete e fiz o teste na Rádio Cidade, que fica até a Avenida Paulista e a Rádio Manchete na Consolação com a Paulista. Bom, fiz o teste nas duas e fui aprovado nas duas. E tinha que escolher uma das duas. A Rádio Cidade exigia exclusividade, só podia fazer o microfone da Rádio Cidade. E a Manchete permitia que eu fizesse Rádio AM. Eu escolhi a Manchete e fui trabalhar também na Rádio América. E assim foi o início da minha carreira. Mas o entrevistado aqui é o João. Eu só estou contando isso porque foi ele quem me ligou e disse, olha, venha, porque estão inaugurando as rádios. E eu fui e acabei iniciando a minha carreira lá em São Paulo. Bom, mas aí é o seguinte, né, eu sabia do seu mérito profissional, eu acompanhava a sua carreira, nós viemos, ambos, né, viemos de Rio Claro, eu sabia da sua qualidade e sabia que você tinha condição de entrar em qualquer emissora em São Paulo. Então, não posso ficar ligando para qualquer um, né, mas eu sabia que eu não podia perder o tiro e nem a caça. Quer dizer, acertei o tiro e matei a caça. E eu agradeço muito esse telefonema, essa distinção que você fez, que foi a oportunidade que eu tive de iniciar a minha carreira lá. E quando cheguei em São Paulo, o João já brilhava na rede Tupi e depois foi um dos grandes parceiros do Augusto Liberato no início do sucesso do Augusto Liberato, porque o Gugu apresentava a sessão premiada, ainda não era SBT, era TVS. Como era a sessão premiada e como surgiu o Viva Noite? Não, o Gugu fazia a sessão premiada em São Paulo, o Wagner Montes fazia no Rio, também na TVS do Rio, Canal 11, né, e depois veio a ideia de se fazer através do Rick Medeiros e da Nelly Raimond. Esse é um programa que já estava no ar numa TV na gente. Mas como era a sessão premiada para o telespectador que não sabe e para aqueles recordarem? Como é que funcionava? A sessão premiada era o seguinte, o Gugu ficava numa bancada, né, e você estava assistindo o filme, um filme qualquer, um filme, e ele fazia uma ligação aleatória para qualquer casa, e você tinha que falar lá uma frase, acho que... Durante o filme aparecia uma palavra-chave. Isso. Se você, ao atender o telefone e falar a palavra-chave, você ganhava... Uma lavadora da Tamacavi. Isso. Ganhava um grande prêmio, um prêmio bom, entendeu? Isso era feito à noite, depois veio o Viva Noite. Nessa época... Ah, não, também depois veio o Jornal da Manhã, que eu era um apresentador do Jornal da Manhã. O Gugu também fazia o Jornal da Manhã, mas ele fazia o horóscopo. Nós fizemos muitas previsões do horóscopo, porque nós mesmos fazíamos a previsão. E nessa época... É uma coisa muito confiável, né? Nessa época, o Gugu ainda não era loiro. O cabelo era natural. Ele só pintou de loiro quando foi começar a fazer alguma coisa diferente da sessão premiada. E no Viva Noite, o Gugu ficava... Era um programa ao vivo, aos sábados, das oito às meia-noite. O Gugu fazia ao vivo lá no Cine Sol, no teatro. E o João ia para casas noturnas fazer externas. Exatamente. Porque o Viva Noite, eu e o Mr. Sam fazíamos a parte externa, né? Ele mostrava, era um concurso de dança, um programa muito bom, e teve uma aceitação excepcional no Brasil inteiro, mas ele mostrava as grandes casas de dança. Por exemplo, o Gallery, o Barracão de Zinco, essas casas que na época, o Som de Cristal, que na época eram destaques no mundo, na noite, no mundo da noite. E o Mr. Sam fazia no Rio. Fazia o Canecão, as grandes casas do Rio, e eu fazia em São Paulo. E a gente se interrompia, logicamente o Gugu fazia essa chamada, e nós fazíamos duas, três entradas por programa. Falar com o João e falar da carreira e da televisão é um assunto que tem muita coisa para contar. O João precisa virar muitas vezes aqui para a gente falar. Mas eu gostaria de saber do projeto atual de televisão, o seu projeto profissional, o que você já pode contar para o telespectador de Piracicaba? É o seguinte, eu estava na TV Assembleia fazendo programa de esporte, que eu não quero mais fazer. Eu estou com o saco cheio do esporte, entendeu? Não quero mais fazer pela maneira como estão se posicionando as emissoras e tudo mais. Eu saí da TV Assembleia, fui escrever uma biografia do Magná, do milionário, e fiquei três anos com ele. Agora eu quero voltar, mas com outro enfoque. Eu estou pensando em fazer um programa para a meia-idade e para a terceira idade, que não há programas nas TVs abertas ou fechadas, direcionadas a esse público, está certo, Paulo? E eu acho que é um público muito grande, que aumenta consideravelmente. O programa chama-se 50 a Mais com João Reda. Ele está sendo produzido pela Pipoca Cine Vídeo. É para cabo, não sei em qual emissora pode ir. E para a TV Aberta também, mas eu acho que ele tem mais a cara de cabo. Mas dirigido para esse público específico, que tem 50 anos, e não é só as pessoas, mas também os eventos, um prédio, por exemplo, nós fizemos uma gravação no Copan, porque o Copan fez 50 anos, entendeu? Nós vamos num restaurante, vamos, mas ele tem que ter 50 anos, pelo menos, está certo? Então tudo é voltado para isso, entendeu, Paulo? Eu acredito nesse projeto, porque apesar da televisão estar mudando muito, e nós sermos já praticamente jurássicos na televisão, eu acho que ainda tem uma lenhazinha para queimar, e ainda dá para o gasto assim de fim de carreira, né? Eu vi uma música do Demônios da Garoa, que na verdade é uma composição da Dona Irã Barbosa, que diz o seguinte, que eu já fui alguém que queimou muito, foi uma fogueira, uma lenha que queimou muito, mas a brasa está lá, se assoprar eu vou pegar fogo de novo. Tem um foguinho, né? Tem um foguinho. Basta assoprar. É, mas as coisas estão mudando muito, a maneira como se faz televisão está mudando muito, entrou a internet, né? E eu penso o seguinte, essas modificações estão tirando um pouco o chão do que a gente entende como profissional, entendeu? Para fechar a nossa entrevista, é um, não sei como é que eles chamam por aí, um bate e volta, uma resposta imediata, com uma definição, só uma palavra só. O melhor apresentador de televisão do Brasil. Silvio Santos. O maior, a maior virtude da televisão brasileira. Atingiu o público, atingiu uma imensidão enorme de público, né? O maior defeito é sempre estar concentrado só em telenovela, teledramaturgia, e agora com Big Brothers, da vida, tudo. Mas o número de público que a televisão brasileira, de assistentes que ela tem, é enorme. A censura na televisão brasileira seria bem-vinda pela qualidade ruim que muitas vezes é colocado no ar? Está péssimo, né? No tempo do governo de exceção, que o Brasil enfrentou, quando os militares estavam no poder, a censura era muito mais rígida e a qualidade era muito melhor. Qual a melhor produção brasileira atualmente no ar na televisão? Atualmente no ar na televisão. Bom, a televisão hoje está fazendo programa de culinária de tudo quanto é tipo, né? Que a gente já está até enjoado de tanto ver falar de comida. Mas a melhor produção, acho que está no cabo, tenho visto o mundo visto de cima, tenho visto o Brasil visto de cima. Eu vejo muito pouco televisão, sabe, Paulo? Porque eu gosto de estar dentro da televisão, não de ficar assistindo a televisão. E a qualidade da televisão hoje em dia não me seduz tanto assim, então eu vejo muito pouco o mundo visto de cima. Ah, o Manhattan Connection, eu acho um programa excepcional, na Globo Cabo, né? Na Globo News. O Manhattan Connection, para mim, é o melhor programa que está no ar. Nós já voltamos com o nosso TVJP, que hoje recebeu o João Reder. É hora de falar do Gesso Bela Vista. Olha, o Edson está aqui comigo. Edson, você tem quanto tempo de experiência com Gesso? 28 anos. 28 anos já? 28 anos. E agora o Gesso Bela Vista chegou para continuar oferecendo um ótimo trabalho e um trabalho garantido. Qual é a importância da pessoa contratar uma empresa como a sua para fazer o serviço de Gesso? Qual é o diferencial? Principalmente a segurança. Funcionários todos registrados, com equipamentos, com fichas técnicas, treinamento de altura e tudo que a legislação pede. Hoje que o nosso governo está exigindo sobre as leis, a gente está tudo dentro das normas. Entregar o serviço com rapidez, qualidade e dentro do prazo. Esse é o nosso objetivo. Olha, se você acha que qualquer um faz o serviço de Gesso, não é bem assim, não. Aqui no Gesso Bela Vista as equipes são treinadas, preparadas, com garantia. A mercadoria é de ótima qualidade. E você sabe, com o Gesso Bela Vista você fica tranquilo com a garantia de uma obra nota 10, uma obra campeã. A equipe é profissional. Veja o setor administrativo. Aqui não escapa nenhum detalhe para o cliente se sentir bem atendido. E o Gesso Bela Vista tem pontualidade. E isso é muito importante. Qual é o contato? Qual é o endereço, Edson? Avenida Bel Francisco Pereira, número 603, Jaraguá. E o telefone qual é? 3435 4077. Olha, Gesso em Piracicaba é com Gesso Bela Vista. Eu estou aqui na Avenida Independência, meio quarteirão da Santa Casa. Aqui o parmediana mais gostoso de Piracicaba. Olha aqui, olha só que beleza. É o Pilão Parma de Itu. Isso mesmo, Pilão Parma de Itu. O parmediana delicioso que você precisa conhecer. Aberto diariamente no almoço e no jantar. Agora, toda sexta e todo sábado no jantar, rodízio de parmediana. Toda sexta e sábado no jantar, rodízio de parmediana. Uma delícia. E diariamente no almoço, pratos executivos a partir de R$ 16,90. Tem parmediana executivo por R$ 16,90. E várias outras opções. Venha você também. Olha lá, ó. Pilão Parma de Itu. Este é maravilhoso. É o parmediana delicioso. Na Avenida Independência, meio quarteirão da Santa Casa. Venha, parmediana é aqui. Mês de março é o mês da liderança do grupo Vecol. É isso mesmo. Corre pra cá porque já tá voltando você. A ONG já tá bombando todo final de semana e durante a semana também. Jetta e Golf com bônus de até R$ 11.500. Não entendeu errado, não. Jetta e Golf com bônus de até R$ 11.500. E também tem taxa zero nisso. Fox Connect, completasso. 1.100 a partir de R$ 49,990. E tem taxa zero. E também tem a opção. É entrada dividida em duas vezes. Metade agora e a outra só pra R$ 2.000. UpTSI. Nossa, esse é o melhor da categoria. UpTSI também tem taxa zero. E vem conhecer as estrelas do grupo Vecol agora. O novo povo e o Virtus. Tá sendo campeão de venda. Tá esperando o quê? Corre pra cá. Quer ver qual a bala desestrutura do mercado automobilístico. É isso mesmo. Corre pra cá. Ver qual essa? É boa de negócio. Piracicaba, Botucatu, São Manuel, Lençóis, Paulista, Jaú, Tápoles e Bitinga. Muito obrigado pra você que acompanhou o nosso programa de hoje. É uma pena que passa tão rápido, né? Mas eu quero lembrar que nós estamos aqui diariamente apresentando o nosso programa, falando de Piracicaba, mostrando as coisas da nossa cidade também. Obrigado pra você que nos acompanhou, que nos assistiu. E continue aqui na TV Regional. Sempre uma grátis de programação preparada, com muito cuidado e muito carinho pra você. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho